A safra de grãos no Brasil deve ter a maior queda dos últimos 20 anos, segundo a estimativa do IBGE. A principal perda no campo será na produção de milho, com reflexos direto no bolso do consumidor. O frango, por exemplo, pode ficar mais caro, já que a ave se alimenta principalmente da ração à base de milho. O seu Alfredo, produtor de grãos no interior paulista há 35 anos, teve que encarar um ano com clima adverso, que atrapalhou o manejo na lavoura de milho. Esse ano nós tivemos todas as adversidades possíveis para uma safrinha, nós tivemos. Tivemos seca em excesso, chuva em excesso na hora do plantio, geada que andou pegando algumas áreas, seca no desenvolvimento depois, então tudo que podia atrapalhar, atrapalhou. Nos 600 hectares, a expectativa é de colher 55 sacas de milho em média, quantidade menor do que a prevista inicialmente pelo produtor. E a situação aqui reflete o que mostrou um levantamento divulgado pelo IBGE. O Instituto confirmou a tendência de queda na produção agrícola apontada pela Conab. O indicador acena para uma retração de 9,8% na safra de grãos 2015-2016. A safra atual deve produzir 189 milhões de toneladas com base no levantamento sistemático da produção agrícola. Se a expectativa se confirmar, vai configurar a maior queda desde 1996. E a cultura do milho foi a mais afetada segundo o IBGE. Agora a projeção é 3% menor do que a estimativa em junho. Com a menor oferta do produto, o preço subiu e isso vai afetar para quem depende do milho para frente, e as grandes, etc. E também vai chegar no produtor final, porque as grandes vão ter que repassar esse custo para frente, na carne, no ovo e tudo mais. Apesar de que tem os laninhas da vida sendo anunciados, mas esperamos que não seja tão grave quanto se propaga por aí.